Pessoal, aqui é a área de preservação e aqui é o refúgio das abelhas Paulo Nogueira Neto. Só lembrando que Paulo Nogueira Neto foi um dos maiores cientistas. O conceito de meliponicultura foi criado pelo Paulo Nogueira Neto. Aqui é do Dr. Chagas, refúgio das abelhas Paulo Nogueira Neto. Então, é importantíssimo esse cidadão de bem que nos deixou no ano passado, em 25 de fevereiro de 2019. Está certo? Que está em outro plano, plano de Deus. Então é isso. Olá pessoal. Pessoal, estou aqui me sentindo um verdadeiro doutor. Estou aqui no refúgio das abelhas Paulo Nogueira Neto, Dr. Chagas e Dona Selma. Eles estão em Recife. Está essa questão aí toda, a gente está vendo a polêmica do vírus. Eu vim trazer uma caixazinha aqui, para a Caixa Santos, para o Dr. Chagas. Inclusive, o Marrinho, o Marrinho, o Marrinho, já tinha dado até uma plaga aqui reservada. A Caixa Santos e a gente vai... Agora, é uma questão bem, eu diria que simbólica. Está aqui com a dedicatória, está com o esmalto todo. E nós vamos deixar aqui. É uma caixa monstruária, que vai ficar aqui. Depois o Dr. Chagas vira aí, tá? E... Veja bem, aqui tem uma série de caixas. Aqui é uma caixa que eu estava falando sobre o Oroçu, que o Dr. Chagas usa para o Oroçu. Só lembrando que essa barreira aqui, essa... Bolar essa barreira física, é uma forma de bol... Dessa coisa, foi o Dr. Chagas que fez. Então, isso aqui é dele. Ele estava falando sobre o acetato, foi Oroçu, foi o criador de abelha que era dentista. Aqui é uma caixa, outro modelo diferente. Mas o fato é que a gente está aqui nesse... 22 de março de 2020. De manhã, nesse domingo de manhã. E eu estou aqui com o Vilmar, que é um tratador de abelha aqui do Dr. Chagas. E é isso, Vilmar. Então, assim, se receber elogio de qualquer pessoa, elogio é sempre elogio, né? É verdade, né? Mas eu que tenho... Me proponho a criar abelha, mas é uma coisa ainda bem... Eu diria, pequena. E receber elogio de um homem do que late do Dr. Chagas... O que é que tu acha? O Dr. Chagas não tem muito sobre abelha, né? Exatamente. Tem mais de cinco décadas criando abelha. Já vem de uma família criadora de abelhas. Então, assim, eu fico feliz de estar aqui. Vocês que acompanham o canal... O canal tem esse objetivo de mostrar. Isso aqui, aqui só tem abelha. Aqui é caixa de abelha para tudo que é lado. É muito bonito o ambiente. Ó, vocês veem o formato de... Isso aqui foi alguma pessoa que pensou no passado. Aqui é tudo... Aqui todas essas caixas, todas essas estruturas aqui. E tudo isso, trazendo até para cá... O Dr. Chagas foi outra pessoa que... Não sei se foi o próprio Alcides. Fez isso aqui. Porque... Muita gente não conhece. Mas isso aqui é o... A Macaúba, no Rio Grande do Norte. O pessoal chama Macaíba. Tá? Isso aqui, ó. Macaúba, escrito. Rústica. Só que, de fato, é o cortiço mesmo. Que a pessoa fez para criar abelha. Então... Coisa muito bonita. Então, espero que vocês tenham gostado. E a gente está em outra... Dirigência. Eu ainda vou para outro lugar. Essa aqui, ó. Ó o modelo que nós temos aqui. Ó o modelo de caixa. Os modelos aqui, ó o modelo. Então... Então é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. E vocês continuem acompanhando o canal. E enquanto Deus permitir, eu vou estar postando vídeos sobre criação de abelhas.